Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou ensinar nenhum papo, mas eu vou mostrar como é que eu faço o bordado das letras e uso os pontos decorativos, porque algumas pessoas me perguntaram. Quer aprender? Então vem comigo! Eu vou começar mostrando como eu faço para configurar, para bordar nomes. A minha máquina é a Brother SQ9000 e algumas pessoas que já compraram ela me perguntaram porque acharam complicado fazer essa configuração. Mas é mais simples do que vocês pensam. Então vamos lá! Eu vou mostrar como eu escrevi meu nome. A primeira coisa que nós vamos fazer é escolher as letras e ir adicionando uma por uma. Então no caso do S, o número dela é o 19. Então antes de adicionar ali, primeiro eu seleciono o número da letra. Então ali é o 19. Pronto! Nesse botão ao lado, é onde eu clico para adicionar. Então eu já adicionei a primeira letra, por isso está aparecendo ali 01. A segunda letra é o I, então é 09. Daí eu marco ali e adiciono. Pronto! Duas letras. A terceira letra é o M, é o número 13. Então eu coloco o 13 e adiciono. Pronto! Três letras. A próxima é o O, é o 15. Então vamos lá, 15. Clico em adicionar. Pronto! O próximo é o N, 14. Clico e adiciono. A próxima é E, 05. Então eu seleciono ali e clico em adicionar. Pronto! Seis letras, certinho. O botãozinho de cima é para você checar as letras. Então você vai diminuindo e aumentando para você conferir a sequência. Então está lá, S, I, M, O, N, E. Certinho, né? Então você confere, são seis letras, ok. Daí a gente posiciona o tecido. E é só ligar. E nem precisa ficar segurando o tecido porque ele não sai do lugar. Ela borda certinho, vai retinho. A velocidade dela eu não mexi porque ela é rápida assim mesmo para fazer o bordado. Então eu só ligo e deixo. E está pronto o nosso bordado. Agora nós vamos cortar as linhas. E vamos cortar essas linhas que ficaram ligando as letras. Eu uso aquele aparelhinho de desmanchar ponto, desmanchar costura. E corto ali, ó, a linhazinha que está ligando o S no I. Depois está ligando no M. E ali, pequenininha, ligando o O, o N e o E. Aí a gente levanta uma pontinha e com uma tesourinha fina corta a linhazinha. Prontinho. Eu só acho uma pena que não tenha letra cursiva. Porque ficaria bem bonito, né? Agora eu vou mostrar o ponto decorativo que eu usei naquela saia jeans que eu ensinei. E o vídeo está aqui no canal. Muitas pessoas me perguntaram como eu tinha feito o bordadinho na barra da saia. Mas eu não fiz, né? O ponto já é assim. Já é o ponto decorativo da Brother. Eu só usei ele na barrinha da saia. É o número 27. Então, agora eu só preciso configurar ali, colocar o ponto 27. Ali do lado eu posso aumentar ou diminuir, mas eu vou deixar do tamanho que já está. E tem que prestar atenção se você está usando o calcador certo. Ali vocês viram que mudou para a letra N, né? Estava no J. Então, agora eu vou colocar o calcador N. E para trocar o calcador é bem fácil. É só apertar ali atrás. Tem um botãozinho pretinho. Ele solta. O que está em uso. E aí é só encaixar o outro. Coloca certinho no meio. E abaixa o braço para escutar o clique. Olha lá. Prendeu. Coloca a linha para trás. E é só costurar. Agora, nos pontos decorativos, você pode mudar a velocidade da máquina. Eu não coloco muito rápido, porque se a linha enganchar na bobina, alguma coisa assim, eu tenho medo de entortar a agulha, né? Ou quebrar. Então, eu deixo uma velocidade média. Porque assim eu fico acompanhando o ponto, né? Posso ir virando o tecido, se eu quiser. E eu já vou mostrar para vocês agora como ficou o ponto. E ficou assim o pontinho. Ele parece umas florzinhas grudadinhas. E eu vou colocar a foto da sainha que eu fiz usando esse ponto na barrinha. Essa sainha, pessoal, olha como ficou. Eu usei o barradinho de florzinha e usei também um outro bordadinho por cima. Que eu vou mostrar para vocês também como que eu fiz ele daqui a pouquinho. Agora, eu vou mostrar como eu uso o ponto de coraçãozinho. que é o 61, também com o calcador N. Vamos lá. Olha como ele fica bonitinho. Eu amo esse ponto de coraçãozinho. Ele fica lindo para decorar bolsa, roupa, necessaire, capinha de vacina. Ele é muito bonitinho. Agora, eu vou mostrar o outro pontinho que eu usei também na saia jeans. Olha como ele fica bonitinho. Na saia, eu usei ele um pouquinho menor. Agora, eu vou mostrar o de florzinhas e folhinhas. Ele é o número 63, também com o calcador N. Eu já testei todos os pontinhos, pessoal. Embora, eu ainda não tenha usado em algum trabalho todos. Já usei vários. Mas, assim que eu comprei a máquina, a primeira coisa que eu fiz, né? Foi testar todos os pontos. E são lindos. Eu não vou poder mostrar todos aqui, porque são mais de 80 pontos, né? Senão, o vídeo ia ficar muito grande. E agora, eu tenho a SQ9100. Eu não sei se tem mais pontos que essa. Mas, eu recomendo muito essas máquinas. São muito boas. Foi o melhor investimento que eu fiz para o ateliê. E eu recomendo, porque os pontos são lindos. E essa máquina é muito boa de costurar, muito prática. E ficou assim. Eu também gosto de usar bastante esse pontinho. Aqui, eu testei num pedacinho de jeans, mas dá para fazer em qualquer tecido e todos ficam lindos. Então, eu recomendo. Bom, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Para mostrar para vocês os pontinhos e ensinar a bordar. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se vocês quiserem outras dicas de costura, comenta aí, que eu tento ajudar vocês. Tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Beijos. Tchau. 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 Tchau.